Que ative a primeira pedra aquele que nunca mentiu. E você, já mentiu ou pretende mentir para a Receita Federal em sua declaração de imposto de renda? Eu vou falar com você 10 mentiras que você não pode contar para a Receita Federal em sua declaração de imposto de renda. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei nesse conteúdo que ele vai ser muito importante. E também não esqueça de compartilhar com a sua rede de relacionamento. A mentira número 1 é não declarar todos os seus rendimentos tributáveis. Ou então alterar o valor desses rendimentos. Você deixar de incluir um informe de rendimento ou alterar os valores dos rendimentos com o propósito de enganar o fisco. Eu não sei se você sabe, mas existe uma obrigação que a fonte pagadora, quem pagou para você, deve informar para a Receita Federal quanto pagou para você e quanto descontou de imposto de renda. Essa obrigação chama-se DIRF. E a Receita Federal, ela utiliza esse mecanismo para cruzar com as informações que você presta em sua declaração de imposto de renda. Se você lançar valor diferente, a sua declaração cairá na malha fina do leão. Mentira número 2 é não declarar ou então declarar zero de rendimento de aluguel ou um valor menor do aluguel. Pois as corretoras de imóveis e os corretores de imóveis, eles precisam declarar as comissões que receberam através de uma declaração chamada DIMOB. E ao declarar essa comissão, ela tem que formar a base, que é o aluguel que você recebeu. Portanto, essa informação já está na base da Receita Federal. Além da obrigatoriedade do seu inquilino de declarar essa despesa no imposto de renda. Mesmo ela não sendo uma despesa dedutível, ele precisa declarar no imposto de renda. E ao declarar essas informações, você pode ser confrontado com a declaração dos corretores de imóveis ou então a declaração do seu inquilino que informa o CPF que pagou para você. Mentira número 3. Informar da declaração de imposto de renda valores relacionados à pensão alimentícia que você não tenha pago para o alimentando. Esta é uma situação em que várias pessoas acabam caindo na malha fina. Pois a Receita Federal, ela cruza essa informação. Aliás, para você informar a pensão alimentícia, você tem que atrelar esse CPF. E esta pensão alimentícia, que é uma despesa para você, é um rendimento do outro lado que deve ser declarado. E haverá um confronto dessa informação. Então você precisa ficar atento para não cair na malha fina com esta informação e precisar prestar conta com a Receita Federal. Quarta mentira, você declarar no seu imposto de renda dependentes que já constam de outra declaração. Como por exemplo, você declarou o seu filho, mas ele já está declarado como dependente na declaração de imposto de renda da sua esposa. A Receita Federal vai cruzar essa informação, pois a partir de 2019 é obrigatório informar o CPF de cada dependente, independente da idade. E a Receita Federal vai cruzar essa informação à medida que você informa na sua declaração, independente já consta em outra declaração. E a sua declaração, novamente, vai correr esse risco. Vai correr o risco não. Ela vai cair na malha fina. A quinta mentira que você não pode contar para a Receita Federal em sua declaração de imposto de renda é lançar um pagamento de previdência privada, um PGBL, que é base para deduzir até 12% da sua receita bruta no imposto de renda. Se você informar um pagamento que esteja diferente do informe que o banco enviou para a Receita Federal, a Receita vai cruzar essa informação e ao cruzar a informação vai verificar que os valores estão errados e a sua declaração, novamente, vai cair na malha fina do leão. A sexta mentira é aquela em que você tem um recebimento de um rendimento tributável, mas você lançou como doação. Eu não sei se você sabe, mas a Receita Federal tem convênio com toda a Secretaria da Fazenda Estadual onde informa quais foram os valores relacionados a doações que foram recebidas naquele ano. Pois essa doação é base para cálculo do ITC-MD, que é o imposto que é calculado quando é feita uma doação, ou no caso de inventário. Então você deve ficar atento, pois a Receita Federal tem fonte externa que pode alimentar a sua fonte para cruzar as informações com a sua declaração e você pode ficar em uma situação que não tenha como explicar e ser penalizado, pois se caracterizado que você teve o desejo de enganar o fisco, poderá ser aplicada uma multa de até 225% em sua declaração. A mentira número 7 é aquela em que você informa um valor na sua declaração de imposto de venda diferente do imóvel que você vendeu, do valor que você vendeu. A Receita Federal vai cruzar essa informação com a declaração que o cartório envia para a Receita, que chama-se DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, e também a DIMOB, que é a corretora, a corretora imobiliária ou o corretor de imóvel informa a comissão que recebeu de você e com base nisso, a base foi calvo para a comissão. Então você deve ficar atento para não cair na malha fina por divergência de valores informados na venda, que são diferentes do que consta no cartório, o que foi informado pela imobiliária ou corretores. A mentira número 8 é aquela em que você deixa de informar os rendimentos, os lucros que você obteve através das operações de Bolsa de Valores. Então você está considerando como zero quando você não informa, quando na verdade você teve rendimentos e esses rendimentos sofrem a incidência do imposto de renda. Então você deve informar para a Receita Federal. Se você não informar e mentir para a Receita Federal, ela vai cruzar essas informações com as operadoras que enviaram para a base dela, através das agências que intermediaram essas operações. A mentira número 9 é aquela em que você altera os valores pagos para médicos. Ou então você inventa que pagou determinadas despesas que na verdade não existiram. A Receita Federal vai cruzar essas informações através da DMED, que é uma obrigação onde o médico informa para a Receita Federal quais foram os valores que ele recebeu ao prestar o serviço, ao prestar a consulta, o atendimento, o procedimento para determinadas pessoas físicas. Então o médico deve informar quanto ele recebeu de cada CPF. E com base nessa informação, a Receita Federal vai perceber que você mentiu para ela e a sua declaração será selecionada e você terá que prestar esclarecimentos. A mentira número 10 é aquela onde você informa no livro caixa para apurar o resultado do Carnê Leão e apurar o Imposto de Renda mensalmente informações de despesas que você não pagou, que não teve efetivo pagamento por sua parte. Você será confrontado com informações que a Receita Federal pode apurar e fazer com que a sua declaração caia na malha fina do Imposto de Renda. É importante você entender que se for caracterizado o desejo de enganar a Receita Federal, você está sujeito a uma multa de até 225% além de poder responder por um processo. A Receita Federal pode denunciar você com crime contra a ordem tributária, o desejo de enganar o fisco. Isso pode repercutir em prejuízo além de uma baita dor de cabeça. Então é importante você buscar ajuda profissional, caso você não sinta-se confortável para fazer a sua declaração, procure um contador na sua região para auxiliar você com essa tarefa importante da prestação de contas do Imposto de Renda de 2018 com a Receita Federal. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.